DRAGON BALL Z Só a verdade vai cruzar pelo Céu, a luz E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lava vai espalhar Veia toda a folha do dragão Xalá, Xalá Não importa o que aconteça Sempre tenho alcança e o poder Xalá, Xalá Dentro do meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Xalá, Xalá Não pense em nada Só escuta Sonho dentro do coração Xalá, Xalá Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Versão brasileira Alamo DRAGON BALL Z O céu resplandece ao meu redor Com o ar e estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo Céu, a luz Pelo Céu, a luz E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lava vai espalhar Só a lava vai espalhar Veia toda a folha do dragão Xalá, Xalá Não importa o que eu contesto Sempre tenho alcança e o poder Xalá Xalá Xalá